Estas são as primeiras imagens de Gilad Shalit. O jovem de 25 anos chegou esta terça fora ao Egito, tal como previu o acordo assinado entre o Estado Hebraico e o Hamas. Passou dois mil dias em Gaza, num local secreto, depois de ter sido capturado em Israel durante uma operação contra um posto militar no sul do território. A ação foi reivindicada por três grupos, entre eles as brigadas Eze Dinal Kassam, braço armado, do movimento palestiniano que controla a faixa de Gaza. O militar de pressa se tornou um símbolo em Israel, muito graças à iniciativa dos pais. As ações em prol da libertação de Shalit correram o mundo. O jovem foi visto pela última vez em 2009, num vídeo divulgado pelo Hamas.